Eu sou o tipo de cara que se cobra muito em relação ao trabalho São raríssimos momentos que eu tiro pra simplesmente ficar de boa Pra assistir televisão, algum filme, alguma série Quem me conhece pessoalmente sabe muito bem disso Mas no dia anterior ao lançamento desse vídeo Eu acordei, coloquei na Netflix e fui ver o que tinha né Na parte de lançamento tinha um anime do Cyberpunk E aí eu cliquei pra assistir E meus amigos, que decisão maravilhosa eu tomei Esse aqui vai ser um vídeo que eu vou colocar muita energia pra fazer E eu vou dedicar bastante do meu tempo pra fazer ele muito bem feito Porque esse vídeo aqui vai ser praticamente uma carta aberta De um fã da franquia de Cyberpunk Que sempre esperou pra que esse jogo voltasse a sua época de glória Ou pelo menos chegasse aos pés das expectativas Que foram criadas na época do lançamento dele Então, uma forma de eu, criador, saber que você gostou desse conteúdo É você, se gostar, claro né Deixa seu like e se inscreva aqui no canal Porque isso ajuda demais a você saber quando eu soltar novos vídeos aqui no YouTube E pra pessoas que tem interesses similares ao seu Também chegar aqui ao meu canal Tamo junto hein Mais pra frente aqui no vídeo eu volto a falar um pouquinho mais sobre o anime E como ele influenciou a volta por cima desse jogo Desde o primeiro trailer que foi lançado em 10 de janeiro de 2013 Eu já fiquei ansioso demais Mesmo sem nenhuma previsão de quando esse jogo iria ser lançado E no dia 10 de janeiro de 2014 com o lançamento do trailer da E3 Eu fiquei com um hype que nunca tinha sentido antes Tudo naquele trailer mexeu os olhos O design, a história e principalmente a trilha sonora maravilhosa E o ambiente daquele jogo que se passava Eu sempre que podia dava uma olhadinha de novo no trailer E em vídeos que a galera fazia sobre a expectativa daquele jogo Com a data de lançamento do jogo marcada pro dia 10 de dezembro de 2020 Quanto mais ia chegando perto do tão aguardado dia O Youtube e sites de notícias iam se inflamando Soltando vídeos e mais vídeos sobre o jogo Avançando um pouco mais na história para o dia do lançamento Eu já tinha separado uma grana certinha pra comprar o jogo 200 reais cravados na Steam Paguei sem nem pensar duas vezes Tinha escutado falar que o jogo estava muito bugado Mas nem dei ouvidos Coloquei pra baixar e terminando o download Nunca fui com tanta sede ao pote Pra poder jogar alguma coisa Doideira E talvez por causa dessa euforia toda antes de jogar Instantes depois eu teria o sentimento mais broxante em relação ao jogo Só pra te dar um contexto de como que era meu computador na época de lançamento Ele era um i5 de 4ª geração Um i5 4440 12GB de RAM DDR3 E uma RX 570 Que eu uso ela até hoje Pra época não era um computador mediano pra high-end Era um computador mediano pra baixo Mas mesmo assim Podava bastante coisa que eu queria O começo do jogo Meu PC até relativamente tancou bem Mas também né Aquele começo era literalmente num deserto Não tinha muita coisa pra renderizar Naquele momento eu estava dirigindo o carro em direção a Night City E foi uma sensação tão boa De que finalmente eu estava jogando aquele jogo que eu sempre quis Só que é aí que começa a merda O jogo estava todo cagado depois de chegar em Night City A primeira missão que teve na cidade Eu simplesmente tomei a decisão de parar de jogar Não tem outra palavra a não ser broxante Estava tudo funcionando muito mal Eu não vou contar aqui a história completa Sobre o lançamento desse jogo Porque você já deve estar cansado de escutar E ler e também escutar outros criadores de conteúdo falar sobre Mas de forma resumida Hoje em dia nós sabemos que o motivo do jogo ter saído dessa forma Foi por causa dos acionistas e investidores do jogo Que querem rushar o lançamento Pra finalmente poder ganhar dinheiro com seu investimento Você investir em algo e querer ter um retorno financeiro Naquilo que você investiu Não tem nada de errado nisso Porém eles erraram demais na escolha que induziram A lançar o jogo naquele estado deplorável Eu já falei mais detalhadamente sobre esse tipo de prática aqui no canal Então vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição E no card acima Assistam depois que acabar esse vídeo Porque se clicar e sair do vídeo agora Me quebra as pernas Porém desde o segundo dia de lançamento Os desenvolvedores continuaram correndo atrás de consertar o jogo Pois se tinham pessoas que mais sabiam da noção do potencial do jogo Além da gente Eram os desenvolvedores do próprio jogo E como prova disso Eles nunca abandonaram o game Sempre atualizando E lançando patches e atualizações Consertando e adicionando coisas novas Por volta de um mês depois Eu dei outra chance a esse game E aí sim tive uma experiência boa jogando Na data de hoje que estou gravando esse vídeo Fiquei mais de um ano sem abrir o jogo Mas por causa do anime Me recendeu aquela vontade de jogar o jogo novamente E aqui vou pontuar os pontos positivos que achei do jogo E te falar os motivos para te dar uma segunda chance a esse game Ou que você aproveite o hype e compre ele na promoção Ambientação Desde sempre gostei de jogos e filmes que tem ambientação pós-apocalíptica Ou que se passa em um universo distópico Para minha felicidade a ambientação de Cyberpunk cumpriu demais com a promessa de passá-los esse sentimento E que se passa uma imaginação de como o mundo vai estar no ano de 2077 Com uma pegada muito futurista E além de muitos elementos atuais Andar pelas ruas de Night City Cheia de neon Arranha-céus Carros e motos parecidos com o que temos hoje em dia Porém com elementos e aprimoramentos que esperamos ter no futuro As pessoas na rua estão bem caracterizadas Com seus implantes tecnológicos Que nesse universo se tornou algo muito comum Como falei no início Andar por Night City Passa uma sensação muito foda do que é se viver nesse mundo Trilha sonora Acredito que essa afirmação seja unânime entre as pessoas que jogaram esse game As músicas são muito boas Nossa Aquela música do trailer então Meu Deus do céu Eu lembro que por anos a galera fazia memes com aquela temática de Cyberpunk E usando aquela música maravilhosa As músicas que tocam durante as missões Passam uma dose a mais de adrenalina E faz você se sentir muito beleza A introdução do jogo Se tem uma coisa que eu simplesmente amei naquele jogo É aquela introdução do Bom dia Night City Não importava o quanto eu estava com pressa pra jogar Eu sempre deixava rolar Porque passa uma vibe muito boa Pra mim É nível a intro de carregamento do GTA San Andreas Sim, acredite Vou passar um trechinho aqui pra vocês Se lembrarem do que eu tô falando Bom dia Night City A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos Teste direto de Haywood Graças às guerras de Kanki Um policial morto Então eu acho que vocês tomaram uma tarraqueta Porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar Outro apagão em Santo Domingo Os trilha-redes voltam a desestabilizar a rede elétrica Já em Westbrook O Trauma Jean está recolhendo do asfalto O resto das vítimas de um ataque psico-cipernético E em Pacífica Pacífica continua sendo Pacífica Esse foi o seu mano, o Stan Junte-se a mim pra mais um dia na Cidade dos Sonhos A dublagem Eu geralmente sou um cara muito chato Admito Que não curte assistir filmes e séries dublados no idioma brasileiro Porque eu gosto de ver a entonação original dos personagens e as vozes principais São poucos casos que eu prefiro ver dublado Tipo o John Ponchman Que a dublagem é completamente localizada aqui do Brasil Com piadas e contextos daqui E outro caso que eu gosto de ter a dublagem é no Cyberpunk Apesar de ser um universo muito diferente do que vivemos Eu sinto que a dublagem é feita de forma muito orgânica e sem ser forçada Os Adekados, por exemplo, que são uma gangue que moram fora de Night City Eles tem um sotaque mais de pessoas do interior Como por exemplo a Panam Que é meu par romântico no jogo Igual a Lucy é pro David no anime Já que eu mencionei sobre isso aqui Vamos pro próximo tópico Caramba, você chegou até aqui no vídeo E isso me deixou realmente feliz, cara Porque isso pra mim quer dizer uma coisa Que você tá gostando do vídeo E eu gostaria de te lembrar Você já deixou o seu like? Porque isso ajuda demais a quando eu postar um vídeo novo E o YouTube te recomendar esse vídeo logo na sua home E comente aqui embaixo quais outros temas você quer que eu traga aqui pro canal Não esquece não, hein O romance Isso é um ponto positivo que também tem um lado negativo Negativo porque você é um pouco limitado a escolher pessoas que você irá se relacionar São poucos personagens namoráveis que você pode ter interesse romântico E escolhendo a pessoa namorável Você ainda tem que achar quais são as condições e diálogos específicos Pra conseguir liberar um romance entre eles Mas o lado positivo também supera muito o negativo O lado positivo é que o jogo te passa muita conexão com os personagens Você se sente parte daquele universo As suas amizades e parcerias parecem ser muito reais Se assim posso dizer Mas voltando no assunto de romance O meu save eu escolhi a Panam como romance Ela é da organização do Aldecados Que mencionei mais cedo Você como jogador sente que ela é uma grande parceira Pra ter julho do seu personagem Mesmo que eu tente explicar aqui por esse vídeo Eu não vou conseguir passar essa sensação, infelizmente Menções on Hordas Pro vídeo não ficar enorme eu vou citar aqui de forma rápida Outros pontos que gostei E alguns que não gostei Gostei A gameplay achei muito divertida Com várias formas diferentes de combate Equipamentos, implantes e upgrades Personagens marcantes Como Johnny Silverhand O próprio V A Panam A Judy O Jack Que Deus não tenha Jack Meu Deus Coisas que não gostei A personalização Por se tratar de um jogo de RPG Cada arma e roupa tem seu status de dano, defesa e habilidade Por isso Ao decorrer da história Você vai conseguindo roupas mais fortes do que outras E aí que mora a merda Você vai se deparar com um ponto do game Que seu personagem vai estar mais parecido com uma salada de frutas E pronto pra ser enquadrado na lei maria da moda Com nada combinando Outro ponto negativo É que sabe aquela sensação que o jogo poderia ter sido muito mais que foi? Se os desenvolvedores tivessem mais tempo Com certeza extrairiam aqui na minha opinião Um concorrente à altura do GTA V Agora vamos falar um pouco mais sobre o anime Como esse canal não é sobre filmes, séries e animes Apesar de ser um grande apaixonado por animes Eu não vou me aprofundar aqui muito sobre o assunto no vídeo Sobre aspectos técnicos e da história do anime Apesar de ter amado a história O anime tem 10 episódios de duração Que tem cerca de 20 minutos em cada Então em poucas horas dá pra você maratonar e saborear aquele universo De forma resumida O protagonista é o David Martins Que é um cara de 17 anos Pobre que tem em sua vida só a sua mãe Que vive pra trabalhar E conseguir sustentar os dois E principalmente pra manter ele no melhor colégio de Night City E logo no final do primeiro episódio já dá uma baita merda E isso faz desencadear uma série de situações Não vou dar mais spoiler que nisso Mas garanto que essa série é uma das melhores que vi, senhor E agora vou te mostrar um impacto positivo gigantesco Que caiu sobre o jogo do Cyberpunk 2077 Por causa do anime Nas últimas horas Olha quantas notícias saíram nos grandes portais de notícias sobre o jogo E querendo ou não Isso aumentou demais o hype pro game E praticamente como se tivesse tido um outro lançamento Querendo ou não A Netflix é uma plataforma enorme Então se ela postar um filme Ou uma série que for muito boa Com certeza vai fazer muito sucesso Como por exemplo League of Legends, Arkane, The Witcher e Cyberpunk É maneiro demais ver notícias de desenvolvedores estarem muito felizes com seu trabalho Finalmente estar podendo voltar a dar frutos Porque imagina só o que teria sido provavelmente o trabalho de sua vida Sendo jogado no lixo por ter sido obrigado a correr contra o tempo Só pra agradar homens engravatados Querendo ou não ajudar a mancar seu projeto É tenso Mas é a realidade, meus amigos Espero que esse vídeo te incentive a dar uma segunda chance a esse jogo maravilhoso E caso não conheça Esse jogo nem a série Conra atrás de conhecer Porque vale muito a pena Mas e aí, vocês gostaram do vídeo? Tem alguma ideia ou alguma sugestão de novos vídeos aqui Para o canal Com certeza toda ajuda é muito bem-vindo E eu fico muito feliz de você ter chegado até aqui Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima